Fala com a Daiane aqui, porque teve um acidente agora no centro de Cascavel, tô vendo um carro capotado. Como foi isso, Daiane? Conta os detalhes aí pra gente. Foi agora há pouco, viu, Valdinei? Inclusive, olha, a gente tem ainda as equipes aqui da Polícia Militar, a equipe da Transitar fazendo todo o levantamento aqui da cena. E uma cena que chama bastante atenção, esse veículo jipe aqui que capotou, segue com as rodas pra cima. O Golf também, que teve aí a lateral, né, do motorista bastante danificada. E um veículo estrada, que está ali com a frente completamente danificada, inclusive os airbags ali foram acionados. A cena chama atenção, viu, Valdinei? Mas, por sorte, ninguém ficou ferido aqui neste acidente no cruzamento da Fortaleza com a presidente Bernardi. Segundo as informações aqui, o Jeep Compass, ele tava na Fortaleza, quando avançou, foi atingido aqui pela estrada. E aí ele capotou, e durante, né, esse processo ali de capotar, teria atingido também a lateral desse veículo Golf, que tava parado ali na Fortaleza. As equipes, tanto da Polícia, quanto da Transitar, seguem orientando, porque aqui a Fortaleza, ela está fechada, que pra atender, né, toda essa ocorrência, todo esse acidente. Mas, assim, chama atenção, bem próximo, viu, Valdinei, da cena que a gente comentava aí agora há pouco, aqui no Balanço Geral, que infelizmente, né, esse motociclista perdeu a vida ali na presidente Bernardi, né, na presidente Kennedy, ali, bem próximo com a Salgado Filho. Mas aqui, por sorte, nenhum ferido mesmo, só a cena aqui segue por aqui. Então, os motoristas precisam desviar e precisam ter atenção aí redobrada. Danos materiais, ainda, né, dos malhos o menor. Obrigado, Daiane, pelas informações. Esse é um assunto que você acompanha também no nosso site, o RIC+, acesse lá.